Este é o Evangelho de Carreirinho, hoje Marcos 14, 27. E depois de haverem enceado no cenáculo, onde Jesus lhes dera o pão e o vinho, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue, o sangue de nova aliança derramada em favor de muitos, depois disto, tendo cantado um hino, saíram das imediações do Monte Cedrón e seguiram a pé, atravessando outra vez o ribeiro de Cedrón, até um lugar no Monte das Oliveiras, um lugar chamado Getsemane. Então, lhes disse Jesus, Todos vós, meus discípulos, todos os que comeis comigo e bebeis comigo, e me chamais de mestre e senhor, todos vos escandalizareis, Porque está escrito, Ferirei o guia, o pastor, o condutor, e as ovelhas ficarão dispersas. Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós, que estareis dispersos, amedrontados, apavorados, irei adiante de vós, para encontrarmos-nos na Galiléia. Disse-lhe Pedro, Ainda que todos se escandalizem de ti, Jesus, eu, eu, Pedro, jamais me escandalizarei. Jesus, então, respondeu a Pedro, Pedro, deixa eu te dizer com toda sinceridade e verdade, nesta mesma noite, antes que duas vezes cante o galo, tu já terás me negado três vezes, hoje, daqui a pouco. Não digas isto, tu não te conheces. Mas Pedro insistia, com mais veemência ainda, e dizia, não, eu não, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. E os outros, todos, disseram, nós também não, nós também não, estamos juntos. Então... Metros ao lado, há um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, orar. E ele se retirou, cerca de oitenta metros, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, tomado de angústia, muita angústia, muito pavor. E disse a Pedro, Tiago e João, a minha alma, está profundamente triste, 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 até a morte. Ficai aqui, por favor, vigiai comigo, eu estou triste de morte. E aí, adiantando-se um pouco mais, metros à frente, prostrou-se com o rosto em terra. E orava, orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora de extrema agonia. E dizia, Aba, Paizinho, Paizinho, tudo te é possível. Eu sei, Paizinho, que tudo te é possível. Passa de mim este cálice, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. não está em questão que tu podes. Eu quero a que tu faças toda a tua vontade. Voltando-se Jesus, achou Pedro, Tiago e João dormiu e disse a Pedro, Tu dormes, Pedro. Pedro, que tinha acabado de dizer, fico, morro, estou. Não consegue nem ficar acordado, tu dormes. Não pudestes vigiar nenhuma hora. E tu és aquele que seguras todas as ondas. vigiai e orai para que não entreis em tentação, em desânimo, em som da alma. Porque o Espírito, na verdade, o Espírito quer. O Espírito está pronto. O Espírito deseja. O Espírito come e bebe vida, verdade, mas a carne, a carne faz parte do corpo de morte, ela é fraca. Ela é absolutamente frágil. Então, retirando-se de novo, deixando-os ali, orou repetindo as mesmas palavras adiante, dizendo, Paisinho, tudo te é possível. passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. E quando voltou outra vez, encontrou Pedro, Tiago e João dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados, pesados. Tinham tomado no mínimo três cálices grandes de vinho. Estavam com sono e cansados de irem e virem, irem e virem e sobretudo cansados da nuvem escura que se adensava sobre eles e que eles não conseguiam entender o significado da tempestade que viria porque estavam em estado de negação acerca do que aconteceria. por isso seus olhos estavam pesados. Eles não queriam ver, não queriam entender, não queriam ouvir e não sabiam o que responder, o que dizer. E veio pela terceira vez Jesus depois de se ausentar de novo, de repetir as mesmas palavras, quando voltou disse ainda dormis e repousais. Chega! Basta! Já é a hora. O filho do homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos! o traidor se aproxima e logo falava Jesus ainda quando chegou Judas, um dos doze e com Judas vinda dos principais líderes religiosos, dos teólogos e das autoridades no meio do povo, todos os que eram considerados os supremos da religião, da parte deles veio essa turba com espadas e porretes. Ora, Judas, o traidor, tinha lhes dado esta senha. A senha era a seguinte, aquele a quem eu beijar é isso. O que eu beijar, chegar beijando, prendam, é o cara. E então levem-no com segurança. Segurem-no e levem-no. Foi o que Judas disse. E logo, logo que chegou, aproximando-se, foi dizendo a Jesus, mestre, mestre, que bom te ver. E beijou a Jesus. Então, vieram os com um porrete e essa turba alvoroçada com espadas e agarraram a Jesus e o prenderam. Um dos circunstantes temos que a Pedro, sacando da espada, portanto, ele estava andando com uma, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. O nome do moço era Malco. disse-lhe Jesus, saíste com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um assaltante. Que ironia! Enquanto isto, todos os dias, eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras, então, deixando-o todos, Pedro, Tiago, João, outros discípulos, os companheiros que por ali estavam, todos fugiram. Seguia Jesus apenas um jovem, muito jovenzinho, coberto unicamente por um lençol e alguém o olhou e o identificou como pertencendo ao grupo que andava com Jesus e agarraram-no. Mas esse moço do lençol, largando o lençol, fugiu pelado pelo bosque, atravessando a região do Vale do Cedron, chegando por toda a encosta de Jerusalém e meteu-se no bosque na direção da sua casa, nu. Levaram Jesus daquele lugar ao sumo sacerdote, numa cião, a casa e faz. Reuniu todos os principais líderes religiosos, toda a cúria dos judeus, todo o bispado, todas as ações religiosas, teológicas, todos os representantes do estabelecimento da religião. E Pedro seguira a tudo isso de longe, até chegar ao pátio da casa de Caifás, o líder supremo da religião, e ali assentou-se. De repente, entre aqueles que serviam ali, levanta-se alguém e começa a identificar a Pedro. Enquanto isto, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam alguns, gente para todo lado. Escuta, você se dispõe a dizer alguma coisa contra Jesus? Procuravam alguém que quisesse dar um testemunho ou até aceitasse alguma coisa em troca de inventar uma história que incriminasse a Jesus. Porque eles precisavam ter duas ou três testemunhas para terem do que o acusar e tinha que ser algo grave, pelo menos uma grande blasfêmia para poderem colocá-lo à morte. Pois muitos, muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, não se sustentavam e eles sabiam que não teriam validade diante dos romanos. Levantando-se alguns, testificavam falsamente ainda dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário, o templo edificado por mãos humanas e em três dias reconstruirei outro, não por mãos humanas. Jesus disse, destruí este santuário e em três dias eu o reconstruirei. mas vejam como o acréscimo de certas coisas muda o sentido nem assim o testemunho deles era coerente porque outros tinham ouvido o que Jesus dissera e afirmaram não era objetivo o que ele falava. Ele falava de maneira parabólica, metafórica, isso não terá sustentação. levantando-se porém Caifás o sumo sacerdote e no meio de todos veio e interpelou a Jesus nada respondes ao que estes depõem contra ti Jesus porém guardou silêncio e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo e disse és tu Cristo o filho do Deus bendito fala és ou não és? Jesus respondeu eu sou se eu sou o Cristo o filho do Deus bendito eu sou e vereis o filho do homem assentado à direita do Todo Poderoso vindo com as nuvens do céu vereis eu sou então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse que mais necessidade temos de testemunhas que mais necessidade eu sou o Cristo o filho do Deus bendito e vereis o filho do homem assentado à direita do Todo Poderoso vindo com as nuvens dos céus que mais necessidade nós temos de testemunha ouviste a blasfêmia que vos parece e todos disseram ele é réu de morte ele é réu de morte puseram-se alguns a cuspir nele ali mesmo no pátio dentro no interior na sala do sumo sacerdote cuspindo-lhe na cara a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros na cara e a dizer-lhe profetize porque religiosos são assim cobrem o rosto da vítima batem e digam quem foi que te bateu? profetiza quem foi que te bateu? e então deram liberdade a que os guardas o tomassem abofetadas na cara já dentro da casa do sumo sacerdote então ali no pátio mais em cima um pouco do lado de fora Pedro veio e encontrou uma das criadas do sumo sacerdote e vendo Pedro que se aquentava fixou-se e olhou diretamente nele e disse tu também estavas com Jesus lá da Galiléia de Nazaré eu me lembro de ti com ele mas Pedro negou dizendo não conheço esse homem e tem mais nem compreendo o que tu dizes e saiu daquele alpendre de um lugar superior mais alto e foi andando para baixo e o galo cantou e a criada vendo tornou a dizer aos que estavam presentes olha aquele ali é um deles mas Pedro outra vez negou dizendo não não conheço não sei quem ele é e pouco depois disso acontecer Pedro sendo instado o negou pela terceira vez os que estavam ali disseram a Pedro verdadeiramente és um deles porque tu também és galileu teu modo de falar te denuncia ele porém começou a praguejar e a falar palavrões e a jurar com imprecações cheias de ódios e xingamentos dizendo não conheço esse homem de quem vocês estão falando nunca o vi na minha vida não tenho nada a ver com ele e logo logo cantou o galo então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disser antes que hoje o greve três vezes então Pedro convence cheio de agonia começou a chorar na realidade desatou a chorar esta é mais uma leitura do evangelho de carreirinho para mim para você VNVTV o canal é você o que? o que? o que é? o que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto